A raça humana cresceu vertiginosamente no último século. Através da tecnologia, dominamos o planeta inteiro, e o espaço a cada dia que passa é um destino cada vez mais real. Isso nos dá uma errada impressão de que somos os donos do planeta, coisa que estamos muito enganados em pensar. Hoje falaremos de quem é que manda nessa... digo, falaremos por que as bactérias são os donos do mundo. Aqui, no Hashtag Mais Porquê. Bactérias são seres primários na linhagem evolutiva. E se a vida surgiu nesse planeta ou em outro, é muito provável que essa seja a forma mais simples dela ter ocorrido. Por um processo conhecido como a biogênese, nossas amigas são formadas basicamente por uma capa lipídica, um material genético DNA e os humanos e gossomos, que têm a função de sintetizar proteínas. Se fosse tratar de uma composição muito básica e autorreplicante, isso torna sua proliferação muito fácil. E como esperado, elas há quase 4 bilhões de anos dominaram esse planeta. E vai ser muito difícil alguém tomar delas. Porque caso não saiba, as nossas próprias células só podem produzir energia graças a uma organela derivada de uma bactéria chamada mitocôndria. Mencionamos no episódio sobre energia humana, que fez uma parceria simbiótica com as células que agora fazem parte dos nossos corpos. E como se isso não bastasse, para cada célula do seu corpo, que são aproximadamente 10 trilhões, existem 90 trilhões de outras bactérias vivendo em simbioses em nosso corpo. E só a maioria em todo o nosso sistema digestivo e respiratório. E juntas chegam apesar de 1 a 2% da nossa massa corpórea. E se nosso próprio corpo é assim, imagina o restante. A grande verdade é que as bactérias colonizaram nesse planeta primeiro. E como visto na obra de Guerra dos Mundos de H.G. Wells, só vivem nesse planeta quem elas deixam. Isso porque a luta contra as bactérias é algo muito difícil de ser feito. Pois se tem algo que elas provam muito bem, é a seleção natural. Onde se por uma única mutação, alguma bactéria sobreviver a algum antibiótico, a tendência é de que a linhagem se torne cada vez mais dominante. E por esse motivo, estamos travando batalhas contra as chamadas superbactérias. Que por negligência ou falta de tratamento adequado, estão se tornando cada vez mais frequentes. Por mau uso de antibióticos. Acabando por deixá-las cada vez mais resistentes aos tratamentos comuns. E elas que nos ajudam a sobreviver, mas também podem nos eliminar com a mesma facilidade. E se todos os seres vivos no planeta Terra têm algo em comum, é a capacidade de conviver mutuamente com esses carinhas que decidem quem fica e quem vai. Então fique de olho para mais vídeos que vão te assustar como esse. Se inscreva, favorite e compartilhe, pois é muito importante para o crescimento do canal. Vejo vocês na próxima e até mais!